Música Diretor Executivo Associação HAC Feliciano da Costa Arauzo, com o Governo Fonmã, ato reba investimento e setor prioridade cirã, Liliu, raça e produção e raílarão, rodiretos, manutrição. Há uma espera que a figura do Primeiro-Ministro Fon, que a figura do Primeiro-Ministro Fonmã é a prioridade de saída. Se agora, se você for a malnutrição, você precisa investir no governo Fonmã. Liliu, raça e produção, raílarão. Depois, você coloca aquele orçamento geral do Estado do Nenê, sensível no assunto, se você for a necessidade. Liliu, a sociedade civil vai fazer a necessidade, que o orçamento adequado, para o setor da Nebemã, é a prioridade. Significa que, se você for a malnutrição, você tem que produzir, você tem que ter a necessidade de qualidade, e depois, você tem que ter a assistência de Saúde Rural, você tem que ser forte. Depois, você precisa ter a melhor luta, para ter a assistência de saúde de Saúde. Liliu, a facilidade de Saúde Rural, você tem que ter a assistência de Saúde Rural, e você tem que ter a área rural. Mas, durante anos, isso vai ter a área rural. Isso é o hospital de Saúde Rural, que estabelece, mas deve ter uma área rural, se refere para um paciente mais redilhado. Agora, o que diz que não é? Não é questão. Agora, isso liga para a malnutrição, mas também o impacto do atendimento, isso não é. Isso não é, não é, não é. Não é, não é, não é. E o governo precisa ter a atenção, bem, mas o assunto virá nesse nível. Feliciano da Costa Hatutan, mandato governo Fon precisa e a concentração política integrado Ida-Diak, não é bela responda para o povo e a exigência, tampa o mandato Iatina-Limadete. A sociedade civil durante o tempo, Iatina-Limadete, espera que o governo, tanto o ministério ou todo, o serviço ministerial, se Iatina-Limadete, se Iatina-Limadete, se Iatina-Limadete, que se hale o novo atalho. Iatina-Limadete.